Oi gente, bom, se você entrou nesse vídeo por causa dos outros participantes, meu nome é Fernanda Calheiros Hoje eu vim aqui revelar quem me tirou no Amigo Oculto que eu tava participando com outros 9 youtubers E são top canais de Faça Você Mesma com ideias super legais Então a gente mesmo fez o presente pro nosso Amigo Oculto Eu vou ensinar como é que eu fiz o presente pra minha Amigo Oculto nesse vídeo No final eu vou dizer quem foi que eu tirei também Então gente, eu já peguei a caixa tem alguns dias e eu já vi que quem me tirou foi a Shai Moraes Mas eu só vou abrir junto com vocês Gente, isso é muito legal Olha que fofa a caixinha Parece uma coisa bem personalizada Fernanda, eu fiquei muito feliz de ter tirado vocês Espero que goste do presente Ela fez, olha, um diário de gratidão da Fernanda Hum, tá tudo cheiroso Olha que lindo, gente Pode ver, aqui eu já tô ansiosa pra saber como é que ela fez Porque é assim, é personalizado mesmo, sabe? Ai que lindo, eu amei Mais coisa, ai meu Deus Para guardar uma das suas recordações É um quadrinho, olha Nossa, vai super combinar com a decoração aqui da minha prateleira E mais coisa, meu Deus Ai que legal aqui, ó Alegria Aí é uma caixinha de remédio assim, ó Risotril Para se tomar com os amigos 500 gramas do oral Risotril Sempre é o melhor remédio Menos assim, prescrição médica Contém alegria Olha que legal, gente Pra dar de presente Aí aqui dentro veio Disquete Coisinha de chocolate Vou guardar essa caixinha Tem mais coisa ainda Escrito amor Amor Tem ótima hora Porque eu quebrei a minha caneca Tava sem caneca E aí vieram aqui dentro, ó Marshmallows Tem mais coisa, gente Tem aqui sonho Sonhos Aí veio o sonho de valsa E acho que agora acabou Não tem mais coisa Ai meu Deus São todos, tipo, desejos do ano novo, né Aí veio uma caixinha Com várias moedinhas assim, ó Moedinhas de chocolate E é isso, gente Foi isso Todos os meus presentes Veio muita coisa Eu tô ansiosa pra assistir o vídeo da Shari E ver como é que ela criou isso tudo Acho que foi um presente muito criativo Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu fiz os presentes Pra minha amiga oculta São os acessórios Assim, um ótimo presente Pra você dar pra suas amigas Dá pra você fazer igual Pra todo mundo Tipo, você mesmo Dá amizade e tal Formar as coisinhas mais personalizadas Você vai dar e eu falar Ah, foi eu que fiz pra você Eu acho que é muito especial Quando a gente cria um presente Pra pessoa Ainda mais nessa época do ano Então vamos lá E pras primeiras ideias Eu usei massinha pra biscuit Correntes E algumas argolinhas Ganchinhos Fechos Pra gente fazer Os fechos, né Então eu comecei Tingindo a minha massinha de biscuit Com tinta acrílica Colorida Você pode comprar ele já Na cor que você quer E eu fui fazendo Várias bolinhas Eu cortei meus ganchinhos Num tamanho menor Pra poder não ficar muito grande Vazar na minha bolinha, né E fui colocando um Em cada bolinha E aí eu esperei Ele secar Ele seca em mais ou menos De um dia pro outro Ele fica duro Vira tipo uma porcelana, sabe E aí eu usei Uma argolinha Pra ir prendendo Cada bolinha E assim Fui dando um espaço De mais ou menos Uns seis Seis ganchinhos, né E fui prendendo Aí eu coloquei um fecho Na ponta E pronto, tá E uma pulseirinha Personalizada Eu fiz uma outra Branca também Com bolinhas brancas Pra fazer o conjuntinho Eu fiz também o colar Coloquei o fecho Certinho lá E aí você pode Sultar a sua imaginação Não precisa fazer Só de bolinha Pode fazer em outros Formatos que você quiser Em outras cores Pode fazer várias Agora vamos pra segunda dica Que vai ser um colar Galaxy A gente vai fazer um círculo Assim Eu usei um copinho Pra me auxiliar E o formato Ficar mais certinho E aí eu já tenho Até um vídeo aqui Ensinando como fazer Esse efeito Galaxy Usei esponjinha de cozinha Cortei bem pequenininha E fui carimbando Com esmalte Aí depois eu passei Uma base Com brilho Por cima Pra dar um acabamento Mais brilhoso E também pra dar um efeito Legal Coloquei esse assim Com glitter E coloquei a argolinha Lá Botei na corrente E pronto Tá ali Nosso colar Galaxy Eu pintei a parte de trás E da frente E da frente E da frente Agora a gente vai fazer Um cupcake Porta recados Então ó Você vai fazer Mais ou menos Nesse formato Todo esse biscuit Gente Eu comprei só o branco E depois eu fui tingindo Com tinta acrílica Na cor que eu queria É só você ir misturando Misturando a tinta Até ficar na cor que você quiser E aí ó Você faz uma minhocona Assim E vai colocando em volta Pra fazer Essa parte aí Do nosso cupcake Agora pra dar um acabamento brilhoso Eu passei base De unha Nele todo E também pra ajudar A colar essa parte Que vai ser o granulado Fica bem mais fácil Gente Vocês pintarem Antes de colocar Eu não sei porque Eu quis pintar depois Mas dá certo também Aí eu cortei Uma minhoquinha bem fininha De biscuit também E depois fui pintando De várias cores Assim Candy color Que eu acho que foi bem fofinho Aí eu passei Um esmalte rosa Pra dar um acabamento Melhor também Ficar brilhoso E eu enfiei um arame Ali naquela parte Da cerejinha Que fica em cima Eu colhei um mini pregador Assim de coração E pronto Vocês tem um porta-recado Dá pra fazer em vários tamanhos Eu fiz esse bem menorzinho E fiz dele como um chaveiro Pra botar na sua mochila Pra botar na sua chave E ficou bem fofinho E essas foram as minhas ideias De presente E eu espero que vocês tenham gostado São lembrancinhas simples Mas eu acho que é uma coisa Bem especial Que você mesmo fez Pra suas amigas Pra quem você quiser Eu fiz essas embalagens Com papel cartão E coloquei um adesivo Então é isso gente No meu Snapchat No meu Facebook Estão aqui na descrição Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo